Jornal da Rede Alespe. E aí, pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com a Mariana Aldrigue. Ela é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo e ela nos fala sobre o turismo brasileiro, o prejuízo aí de 6 bilhões e 200 milhões de reais só no mês de junho. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Mariana, fala um pouco para a gente sobre esse prejuízo. É um prejuízo muito, eu estou vendo aqui, é um número que me surpreendeu. 6 bilhões, 200 milhões de reais. Isso é significativo para o setor. Isso mostra aí em valores o quanto que o setor está sofrendo. Sim. E, na verdade, as perdas, se você ficou chateado com essa, você vai perceber que ela é de um único mês em relação ao mês anterior e não foi o nosso pior mês. A gente tem abril como talvez o mês com maiores prejuízos do ano, mas vai ser um ano complicado de explicar enquanto ele estiver acontecendo. O turismo é uma atividade que todo mundo percebeu que ela parou lá no comecinho e é a última nas listas de retomada, porque, basicamente, o que a gente entende por turismo envolve aglomeração, né? Seja em espaços de ar livre ou visitando espaços de cultura e, principalmente, no caso de uma cidade como São Paulo, os eventos e as feiras, né? Então, ao se pensar prejuízo, a gente pensa não só o dinheiro que deixou-se de receber, mas o fato de que todas as atividades de turismo não têm estoque. Então, se um hotel não vendeu hoje, não sobra para vender amanhã, porque de amanhã já era para ser vendido. Então, todo esse estoque de quatro a cinco meses do ano foi prejuízo e a gente vai ter que superar esse prejuízo em vendas, mas isso se distribui ao longo de pelo menos dois anos. Agora, Mariana, quais ações que você acha necessárias para impulsionar o setor do turismo neste momento? Na verdade, a gente tem que ser muito cauteloso, né? Todos os especialistas com quem a gente conversa entendem que não é o caso de fazer pressão para a retomada nem dos eventos, nem das atividades, nem de nada que suponha aglomeração, porque a gente não tem ainda a pandemia sob controle e ninguém, ninguém que eu conheça, pelo menos, deseja que uma segunda onda se estabeleça. Mas o maior desafio, especialmente falando com esse ouvinte qualificado da Rede Alespe, é que as pessoas que estão envolvidas em tomadas de decisão para o desenvolvimento do Estado e do país, compreendam essa particularidade do setor, que é qual? Se eu sou um agente de viagem, por exemplo, ou um operador de turismo, eu vou ser capaz de retomar minhas atividades quando a pandemia arrefecer e os créditos que forem oferecidos, eu precisarei de mais tempo para reembolsar o Estado, para pagar esses empréstimos. Da mesma forma, nem todos os hotéis, por exemplo, que embora tenham como patrimônio os prédios onde eles estão para poder usar como garantia de crédito, tinham condições já dentro do sistema bancário de conseguir esse crédito, porque a gente estava vendo de uma recuperação do ano de 2015 e 2016, que foram anos muito difíceis. Então, o setor como um todo não tem essa liquidez para se sustentar por muito tempo e não tem enxergado nas ações públicas essa compreensão. Então, no momento, falta, eu diria, um pouco mais de compreensão e aqui não estou dizendo, nossa, a gente é muito mais importante que os outros setores. Não é isso. É a particularidade e a forma de entender onde acontecerá os ganhos e de que forma esses ganhos virão para que as políticas de crédito sejam mais adequadas a esses investidores. Por quê? São empregadores, empregadores de pessoas, às vezes até de menor qualificação, com baixa remuneração, mas que emprega muito. Então, um hotel tem muitos empregadores, uma operadora tem muitos empregadores. Se a gente pensar num complexo de eventos e na realização de um único evento, a gente fala de quase 200 atividades envolvidas. Então, tem muita gente que depende desta retomada segura, mas também depende que as empresas estejam vivas e capazes de esperarem esse tempo de segurança para poder reaquecer a cidade como um todo. E aí não estou falando só de São Paulo, no nosso estado a gente tem Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Bauru, Santos, cidades que têm também no turismo de lazer e de negócios muita receita e com isso gera muito impostos para o estado. Mariana, você falou agora há pouco, aí você citou acho que duas ou três vezes os hotéis. Talvez seja um dos segmentos aí dentro do turismo mais prejudicados. Você citou também as operadoras. Fora esses segmentos, quem mais aí vem sofrendo bastante? E você conhece empresas que tiveram que fechar as portas por causa da pandemia? Sim. Então, vamos lá. Tradicionalmente, o que a gente entende como turismo envolve transporte e aí você vai ter companhias aéreas, as empresas de ônibus, locação de carro e a gente também pode ir para barcos, motos, enfim, mas principalmente avião, ônibus e carro. Aí todos os meios de hospedagem e que para nós a hotelaria é visível e fácil de mapear. O maior volume é, obviamente, quem está ligado à alimentação, mas não esse restaurante que a gente vê da nossa alimentação de residente, mas aqueles que estão especializados em atender turistas ou mesmo aqueles que são restaurantes mais temáticos, que estão em estradas cênicas, enfim. O coletivo de agentes de viagens também, que é muito grande. E aí a gente tem num setor que é considerado turismo, mas fica invisível, que são todos aqueles ligados ao setor de eventos. Da hotelaria, a perspectiva é que pelo menos 20% não retome as atividades, ou seja, precisaram fechar ou encerrar por um tempo e não encontrarão nem mercado, nem condições de retomar suas atividades. Das agências de viagem, porque muitos encontraram alternativas de fechar o escritório e fazer a equipe trabalhar em home office ou adaptar os seus trabalhos, ainda não temos um número, mas é possível que pelo menos 10% a 15% não voltem a operar. A gente tem uma estimativa de que pelo menos 30% da mão de obra do turismo não se recoloque, da que foi desligada. Pois é, é um número bastante alto, você falou dos setores que estão mais sofrendo, o setor também aguarda a aprovação de uma medida provisória, que é a 948 de 2020. Qual é a proposta dessa medida provisória e o quanto ela ajuda vocês ou atrapalha o setor? Enfim, eu queria que você falasse dos pontos positivos e negativos dessa medida. Eu vou te pedir um favor, porque eu sempre me confundo com os números. Só me lembra, a 948 é a que trata dos empréstimos e do crédito, é isso? Pois é, a 948, vamos pesquisar aqui. Aquelas, eu peço muitas desculpas para os ouvintes, a gente está com a lei 14.020, com a MP 936. A lei que é a MP de Empresas de Turismo e Cultura. Estou aqui com ela aqui, para você. A que libera 5 bilhões de crédito. Ela está com um monte de risco aqui, estou vendo aqui, ela está toda... A MP 948, para proteger empresas de turismo e cultura impactadas pela pandemia de coronavírus. O usuário tem 12 meses para utilizar a remarcação ou crédito contados da data de encerramento do Estado de calamidade pública provocado pelo coronavírus. Isso, perfeito. Peço desculpas aos ouvintes, além de ser uma pessoa das humanidades, a gente trabalhou com tantas medidas e eu sempre me confundo com os números. Tranquilo. No caso da 948, o aspecto principal dela e que foi alvo de aplausos do setor, é a possibilidade de permitir especialmente que, em havendo um cancelamento, um adiamento, o reembolso não se desse imediatamente. E nesse ponto, foi muito legal porque o consumidor, digamos que eu ou você tivéssemos uma viagem prevista para agosto e a gente, por conta da pandemia, não vai realizar essa viagem, mas ela já havia sido paga. Se a empresa que nos vendeu a viagem tivesse que nos reembolsar junto a todas as outras pessoas que eles venderam, eles não só já não teriam recursos, como não teriam a quem recorrer para conseguir esse recurso de reembolso. Uma pesquisa da ABR, que é a Associação das Empresas de Companhias Aéreas Brasileiras, disse que 85% dos passageiros aceitou usar o valor como crédito ou adiar a passagem ou esperar para remarcar essa passagem. Então, isso implicou numa compreensão e num conhecimento, vamos dizer assim, numa parceria entre consumidores e clientes. num momento em que esta medida não só está preservada, mas garante que espaços ou shows que tenham sido vendidos, tudo que é efêmero, mas que pode ainda ser usado como crédito e beneficiar esse consumidor, garantindo a ele o direito do que ele adquiriu ou pelo menos o tempo para que ele receba esse recurso de volta, é bom. Mas, de novo, volta na sua primeira pergunta lá para mim. o que acontece se o tempo da pandemia for maior do que aquele que inicialmente a gente previu lá em março? E se, no momento em que vence esse decreto, as empresas não estejam aptas? Então, a discussão toda hoje tem relação a de que forma a gente não só viabiliza o crédito para as empresas, mas da estrutura para que se garantam isso. Porque um exemplo muito simples para até o nosso ouvinte entender. Digamos que eu comprei uma passagem de uma empresa e essa empresa não resistiu à pandemia. Ela quebrou porque não conseguiu sobreviver. Como fica esse crédito? Quem vai me pagar? Então, esse é o aspecto que a 948 tenta proteger dos dois lados. Então, honrar os direitos dos consumidores, permitindo que as empresas sobrevivam até o retorno às atividades. Mariana, você tinha falado do tempo aí, você estava falando do tempo, eu estava ouvindo. A previsão de março é que em julho nós teríamos a volta às atividades normais e tal. E pelo que a gente está vendo, pelos números do Brasil, 115 mil mortes. Inclusive, lá fora, o pessoal está prevendo isso para a gente aqui também, que a pandemia aqui só vai diminuir em dezembro. E isso vai prejudicar em muito setor. se caso isso se confirmar, você falou de tempo aí, caso isso se confirme para dezembro, como é que fica o setor? Se a volta normal das atividades vai ser lá para janeiro ou fevereiro, a permanecer a curva do jeito que está. Como é que você vê essa situação? A gente vê com extrema tristeza, eu pessoalmente que atuo tanto na pesquisa em turismo e formo estudantes para trabalhar no setor, como na parte de análises estatísticas e econômicas para a federação. Lá em abril, em abril, com todas as previsões que a gente tinha, os economistas da Oxford Economics falavam que se tudo diminuísse em julho, o turismo se recuperaria em 2023. Então, vai vendo o tamanho da encrenca. E agora, com essa extensão, pode ser que nem em 2023 a gente tenha recuperação. O que eles falam de recuperação é passar a ter o retorno monetário que a gente tinha em dezembro. Opa, deu uma travada aqui, já já a gente já volta com ela falando, vamos falar um pouquinho sobre isso, que voltou? Eu estou aqui, eu não sei se você... Está, está, deu uma falhadinha, mas normal, acontece. Pode continuar, a gente estava falando do mês de dezembro, janeiro, voltar às atividades. Isso, os economistas da Oxford Economics lá em abril achavam que a gente recuperaria só em 2023, se tudo se encerrasse em julho. Eles já refizeram esse estudo e estão aí jogando para meados de 2023, para turismo. Isso quer dizer o quê? Que só em 2023 a gente chega a níveis de faturamento e emprego iguais a 2019. O que a gente tem de vantagem no Brasil apesar de toda essa crise? Tranquilo, deu uma outra falhada, vamos ver se vai voltar, né? Vamos ver se vai voltar. Que coisa estranha, eu sinto muito. Imagina, não, super normal, novo normal é esse, falhar a conexão, fica tranquilo. Pode continuar o que você estava falando, falhou só um pouquinho. Eu estou super tranquila, mas, então, como eu dizia, no momento em que quanto mais tempo a gente demora para retomar, mais tempo leva para recuperar o patamar que a gente tinha em 2019, nasce de um novo mercado de exploração que era aquele brasileiro que viajava muito mais para o estelho do Santiago no Chile, passa a mapear o Brasil e ele mapeando o Brasil vai gastar o seu dinheiro por aqui. Então, pois é, está falhando. Só de fim de semana. Não está dando? Eu não sei o que eu faço, o que vocês preferem? Vou consultar aqui os nossos consultores. Preferem reconectar, vamos continuar falando sobre isso, o Dias vai reconectá-la com ela para ver se melhora a conexão. Ela estava falando o seguinte, Fábio, que os turistas brasileiros estão viajando menos, principalmente para o exterior, até porque a gente sabe que a Europa, por exemplo, Estados Unidos, existem proibições da nossa entrada, você chega lá, tem que ficar uma quarentena, 14 dias, o setor é um dos mais impactados pela crise, o setor de turismo. Ela estava dizendo um dado alarmante, importante, ela falou que em 2023 a gente vai ter, o setor se voltasse em julho e ia se recuperar só em 2023. e agora, voltando em dezembro ou janeiro, sabe-se lá quando é que o setor vai se recuperar. Luciano, eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas ao setor de turismo e não só no Brasil, mas no mundo todo, é o momento de investir no turismo regional. Exatamente por isso que você está falando, não dá para fazer viagens muito distantes, mas, ao mesmo tempo, o ser humano está há muito tempo fechado em casa, então ele sente-se em falta de ir para um lugar de natureza, de ter um pouco de descanso do momento que nós estamos vivendo. Então, aquele turismo até 300 quilômetros, então, de repente, ir para o interior de São Paulo deve ser o turismo mais, que vai conseguir uma retomada melhor nesse momento. Pois é, turismo, a gente não falou, ela estava falando aí de Campinas, de Ribeirão, de outras cidades do Estado, já voltamos com ela? Mariana, você nos escuta? Eu escuto, vocês me ouvem? Perfeitamente, agora. Que bom. Pode continuar a falar o que você estava falando, a gente estava falando da volta e dos prejuízos, eu vi que você falou que em 2023 o setor ia conseguir se recuperar se a volta fosse em junho, julho, agora, voltando em dezembro, pior ainda a situação. É, de novo, é sempre assim, claro que quando a gente faz a análise econômica, a gente está pensando no faturamento total, mas, onde é que está a nossa vantagem agora? Então, o maior mercado emissor de turistas do Brasil é a cidade de São Paulo e a macro região, né, a grande São Paulo. Com isso, um pessoal que é o servidor público ou o funcionário do setor de serviços que não teve a renda comprometida e acabou se confinando, ele tem o que a gente está chamando de uma poupança compulsória. Então, há recursos e mais que os recursos, há isso que vocês estavam comentando, que é um desejo muito forte de viajar. As pessoas estão se sentindo presas, muito cansadas, em busca de espaço, de contato, de natureza. Então, com isso, o que a gente tem visto? eu ia falar aventura, né, mas é assim, é aquela medição do risco e pensar, um fim de semana eu consigo passar próximo, vamos pegar e descer para a praia, vamos alugar uma casa onde a gente controle o ambiente que está fazendo uma propaganda dizendo, e com muita razão, né, que adotou as medidas de segurança corretas e tal. Isso, veja só, o setor de locação de veículos já percebe um aumento muito maior do que estimado ao longo do período, porque muita gente tinha deixado de ter carro até o ano passado para usar os aplicativos. Então, a gente já cria uma oportunidade bastante diversificada, convidando as pessoas às vezes só para fazer aquela e isso para a nossa economia é ótimo, por quê? O pessoal vai gastar com combustível, vai passar e provavelmente comprar alguma coisa de presente para os familiares, tem a questão das fotos e da divulgação. Então, uma das coisas que é aquilo que a gente sempre escuta, na crise sempre existe uma oportunidade, é isso, é uma descoberta deste potencial que é um real, na verdade, próximo dos centros emissores, então não é só próximo de São Paulo, mas próximo das grandes cidades, que vai significar escapada, ou o próprio turismo de isolamento, que é se a rádio, por exemplo, permitisse que você trabalhe em outra cidade, você poderia alugar uma casa na praia, levar o seu equipamento, conectar a internet e continuar fazendo o seu programa de lá. E isso está acontecendo já, a gente não tem números, mas a própria hotelaria já sinaliza que muitos dos seus clientes ... É, a gente está com problemas da conexão, né, vamos ver se você volta, Mariana, você nos escuta? Totalmente, que pena... Que pena, Mariana, que pena, não, vamos tentar ver se a gente melhora a conexão depois, vamos ver, você nos escuta agora? Pelo celular? Eu estou escutando o tempo todo, se a gente tentar pelo celular, usando a rede de dados, talvez, para a internet de casa... Geralmente melhora, mas você já está mais ou menos concluindo aí o seu raciocínio em relação a essa questão, né? Sim, É, e assim, de maneira geral, é dizer que este mercado que será ou foi conquistado agora do turista de curta duração, ele se mantém, porque mesmo quando a gente for fazer as viagens internacionais, você vai continuar fazendo algumas viagens curtas por aqui para descansar, então, esta é, talvez, a maior oportunidade que a cadeia de turismo do Estado tem para se sustentar, para se recuperar e ampliar a sua base de consumidores. Está certo, Mariana Aldrigui, presidente do Conselho de Turismo da Fê Comércio São Paulo. Mariana, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Um prazer, um bom dia para todo mundo. Bom dia.